O que nós vamos fazer é simples, o Yasuo vai pegar level 6, eu vou puxar você, Cid, e ele vai ultar só com a puxada, sem o soco. Ai, qual é o desafio? Definito. A ult do Yasuo precisa de knock up. A puxada do Blitz não tem knock up. Ela é só arrastar o cara. Knock up é o soco dele, entendeu? Vai, Bilbo. Vai puxar. Pode? Demorou. O que? Ei! Opa! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Por favor, vai.